Bem rolando a minha filha, né? Uiu! A.M. Acabou que é só teu patrão, hein? Não confundiu, não, hein? A.M. Mas tem 3.9. Tá, mas tem 3.9, hein? Gente, tipo assim, desde depois... 3.9. 3.9. 3.9. Não. É bom aqui, né? Não, não é mais caro. E bem mais... Pô, é doida. Estou olhando. Sim. Sabe qual é que é lá? É 400 e... É mais de 400. É... É... O que é isso? O que é isso? Comprou, Beleza? Com a armada? Comprou. O que vocês estão? O que vocês estão fazendo aqui? O que vocês estão fazendo aqui? O que vocês estão fazendo aqui? Os burritos estão sempre tad askados. O que é isso? 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 O que é isso?